29 de dezembro, alegria e paz! Prosseguimos com o nosso diário espiritual quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar em Romanos capítulo 1, versículo 17. No Evangelho se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé. E conduza a fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é se esvaziar da autoconfiança e deixar Deus te conduzir. Viver pela fé é se lançar no desconhecido, sem saber o que te espera. Mas acreditando que algo bom acontecerá. A mulher que vive pela fé acredita em milagres, mesmo que aos olhos humanos seja impossível acontecer. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Dê-me uma fé viva, Senhor, uma fé renovada, uma fé fortalecida, que não esmoreça diante das tribulações e das dificuldades. Pelo contrário, Senhor, que nas tribulações a minha fé seja provada e através da prova fortalecida, cada dia a mais. E só assim nós veremos os milagres de Deus acontecendo todos os dias nas nossas vidas. Principalmente nas situações mais difíceis, onde exige muito mais de cada um de nós confiança. Confiança cega, confiança plena em nosso Deus. O Deus do impossível. O Deus vivo. O Deus real, presente. E que tudo pode. E sim, tudo fará por nós. Deus te abençoe até amanhã, se Deus quiser.